Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. O universo é muito abundante. A falta está apenas na mente das pessoas e por meio desta reprogramação você pode desbloquear as barreiras que o impedem de prosperar financeiramente. Agora lembre-se, esta ferramenta não é uma fórmula mágica. Sendo assim, entre em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Esta reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade. Agora, se você deseja uma solução completa que irá reprogramar sua mente de forma simples, rápida e praticamente automática conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo. Agora, vamos começar. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Sim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Sete e quatro. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Gratidão Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oito Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão E eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oito Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Oito Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oito Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Oito Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Oito Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Oito Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Oito Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão Oito Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Cinco Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro Permito que a abundância financeira entre na minha vida Oito Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Cinco Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Oito Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão Oito Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Oito Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Oito Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Cinco Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Oito Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Cinco Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Sete Quatro O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Cinco Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Quatro Gratidão Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Cinco Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Sete Quatro Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Sete Quatro Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Sete Quatro Me sinto incrivelmente bem com frequência Sete Quatro O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Sete Gratidão Quatro Eu bleio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei se possível Sete Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. E eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oportunidades para ganhar mais dinheiro Vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Todos os meus sonhos, objetivos e desejos Todos os meus sonhos são instantaneamente atendidos Gratidão Eu atraio dinheiro sem nenhum esporte Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre a minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão E eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oportunidades para ganhar mais dinheiro sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os meus sonhos, objetivos e abundância Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Gratidão Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão 5 Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço 7 Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida 8 Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível 9 Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço 9 Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida 10 Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência 10 Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar 10 O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância 10 Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos 10 Gratidão 10 Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço 7 Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida 8 Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso 5 Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível 8 Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço 9 Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida 10 Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência 10 Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar 10 O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância 10 Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos 10 Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço 10 Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida 11 Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso 5 Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível 11 Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço 12 Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida 8 Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência 12 Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar 12 O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância 12 Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos 13 Gratidão 8 Ideias de como ganhar mais dinheiro sem nenhum esforço 14 Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida 14 Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso 15 Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível 15 Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço 15 Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida 15 Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência 15 Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar 16 O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância 16 Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos 16 Gratidão 17 E 10 Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço 17 Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida 18 Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso 19 Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei de possível 19 19 19 20 22 23 24 24 25 25 25 25 26 25 26 26 26 27 27 27 27 28 28 30 31 32 32 32 32 33 33 33 33 34 34 34 35 35 35 35 35 36 Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos com a gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 2. Odominance. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. 2. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Eu libero todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Gratidão. Estou muito rico. Você seja muito rico e seu crescimento que você dá para mim em direção. Um. 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 dinheiro vem para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. E eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 7. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. E eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 7. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 8. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. 10. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 11. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 8. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. E eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Sete. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Oito. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Dois. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Um. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Dois. Zero. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Um. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu me sinto incrivelmente bem com isso. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Dois. Certo. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Dois. Gratidão. Zero. Ideias de como ganhar mais dinheiro. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Dois. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Cinco. Dois. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Quatro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Dois. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Quatro. Esforço. Um. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Certo. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Cinco. Dois. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Dois. Zero. Ideias de como ganhar mais dinheiro. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Um. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Cinco. Dois. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sete. Quatro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Cinco. Dois. Oportunidades para ganhar mais dinheiro. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Sete. Quatro. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Dois. Dois. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Cinco. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Quatro. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Cinco. Dois. Dois. Certo. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Quatro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sete. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Cinco. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Sete. Quatro. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Cinco. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Quatro. E agora tenho mais dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado. Está me guiando em direção à riqueza e abundância. Sete. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Cinco. Ideias de como ganhar mais dinheiro. Dois. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Quatro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Sete. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Sete. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Sete. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Oito. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. E me sinto incrivelmente bem com isso. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. E eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim com frequência. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. 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 Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Gratidão. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Eu me sinto incrível. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Sete. Quatro. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Sete. Quatro. Me sinto incrível. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Sete. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Quatro. E dez. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Sete. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Oito. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Sete. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Oito. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Sete. Me sinto quatro. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. dinheiro com facilidade e agora tenho mais dinheiro. Eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Sete. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus sonhos. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Sete. E eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Sete. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Sete. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Sete. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Sete. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Sete. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Sete. 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 incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Ideias de como ganhar mais dinheiro. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Oito. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Cinco. Dois. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Quatro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Dois. Oportunidades oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Quatro. Esforço. Um. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Certo. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Com facilidade e agora eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Cinco. Dois. Universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Um. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Zero. Ideias de como ganhar mais dinheiro e sem nenhum esforço. Um. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Cinco. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sete. Quatro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Cinco. Dois. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Sete. Quatro. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Quatro. Eu libero todos os meus pensamentos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Dois. Zero. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Quatro. Um. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sete. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Sete. Quatro. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Sete. Me sinto em dois. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Quatro. E agora eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Sete. Eu libero quatro. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Cinco e dez. Dois. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Quatro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com freqüência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei de possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Sim, todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. e abundância. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esporte. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. dinheiro e agora eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. 5. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. dinheiro com facilidade e agora eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre e a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. o universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. o universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. libero todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente vente com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. zero. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre e a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com freqüência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Sim, todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. dinheiro com facilidade e agora eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vem para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 5 Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre minha dúvida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frecência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com freqüência. dinheiro com facilidade e agora eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro dinheiro vem para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim com frequência. Eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre e a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com freqüência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com freteza. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. libero todos meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. dinheiro sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esporte. Todos os dias estão atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha dor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com freqüência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha dúvida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frecência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esporte. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha dor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 8 Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. dinheiro sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. eu libero todos meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com freteza. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre a minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. zero O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Sete e quatro Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frecência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos os meus sonhos objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 5 o o o o o o o o e o o o Se inscreva no canal.